Eu vou tentar não abusar da sua paciência, mas eu achei necessário, e quem me convidou, que agradeceu muito, os organizadores dessa ICID, fazer um pequeno lembreche sobre o assunto que nos traz aqui, que traz gente no mundo inteiro, que seria a apresentação das regiões de deserto. Espero que esse negócio funcione. Acho que vou pedir ajuda para passar às próximas. Por favor. Agora sim. Então, eu vou apresentar, em português, uma pequena apresentação sobre esse assunto dos desertos e da desertificação do mundo. Trata-se nada mais do que um breve lembreche sobre esse assunto, que é destinado principalmente, não aos especialistas eminentes que estão aqui, mas aos cidadãos brasileiros presentes, que imaginam que são maioria, os jovens que estão aqui presentes. A Bianca já mostrou que ela está muito aterrissada no assunto e achamos necessário dar um pequeno lembreche do que é esse tema. Peço desculpas, portanto, aos especialistas de 100 países que vieram para tratar do assunto, que os conhecem muito bem, de literatura, de frequentação e de convivência. Portanto, isso que eu vou falar, provavelmente, para eles, são apenas trivialidades. Meu ponto de vista, e é comum dizer quem fala e de onde se fala, eu sou um pesquisador, geógrafo e professor de geografia, e, portanto, eu tenho, como a maior parte dos geógrafos, um cacoete bem marcado de querer usar imagens, fotos e mapas, e, às vezes, isso é bem útil nesse caso. Eu tenho que marcar um grande agradecimento ao Marc Bicharton, não sei se está presente, mas, ao preparar esse trabalho, que foge um pouco das minhas especialidades habituais, ele me forneceu muitos elementos extremamente úteis. Bom, normalmente, quando se fala de deserto, imagina que, no imaginário, nas imagens das pessoas, o que se vê muito é esse tipo de imagem, que são perfeitamente válidas e bonitas, que não faz mal, e que dá uma ideia do que são os desertos mais absolutos do mundo, deserto de areia, deserto percorrido por caravanas de camelos, ou, mais recentemente, de land rovers potentes, como essa foto aqui do Abu Dhabi. O que eu vou apresentar nisso? Eu vou tentar apresentar, primeiro, alguns dos conceitos principais, de novo, é um lembrete apenas, e nada, nem uma aula, nem muito menos uma vontade de aprender nada para especialistas, depois, detalhar algumas ideias sobre quais são os efeitos, afinal, os desertos nos interessam, nesse quadro aqui da ICID, pelos efeitos humanos, principalmente. Bom, seca, vale a pena lembrar, é um conceito que tem vários aspectos, climática, hidrológica e agronômica, e que é o mais preocupante, que é isso que acontece com a produção agrícola, que nos afeta mais. E, dentro desse conjunto geral, que estou tratando do conjunto, tem que distinguir vários graus de aridez, e, no caso do Brasil, praticamente o que temos aqui é, principalmente, o semiárido, que, aliás, como é conhecida essa região, principalmente, sob esse título. A vegetação é um bom indicador, mas não o único. Às vezes, o que se vê não é tão grave ou não tão prometedor como se parece. Basta lembrar, para os brasileiros, o efeito da seca verde, que é uma coisa extremamente preocupante. E nem todos os desertos são desertos. Tem desertos bem povoados, e isso que dá o problema, vamos ver mais adiante. O preocupante, e não é por acaso que focamos a nossa atenção sobre isso, não é o deserto. O deserto tem, há muito tempo, desde que a Terra se constituiu, provavelmente tem, os homens, as populações conhecem esses desertos e sabem como lidar com isso, o problema é a progressão, o problema é a desertificação, e não o deserto, nem o semiárido, nem o hiperárido, o problema é a dinâmica. Então, portanto, começando com alguns mapas que não vou tomar o tempo de detalhar, que provavelmente a maior parte do pessoal já conhece, tem algumas zonas do planeta, usando várias classificações, a mais clássica é a de Köpen, aqui presente, o que aparece aqui em amarelo ou araranjado são as regiões áridas. E tem outras regiões, que vamos ver depois, que são semiáridas, ou já com um pouco mais de umidade ainda, mas o coração do problema, obviamente, aparece aqui bem claramente em amarelo nesse mapa. O resultado também pode ser observado facilmente, se tivéssemos o privilégio de estar em uma nave espacial, em uma shuttle americana, a gente podia ver, mas isso aqui foi trazido ao nosso conhecimento, essa imagem composta de um mosaico feito pela Agência Espacial Europeia, mostra, sem, não é nem uma imagem diretamente observada, da vegetação do planeta. E fica bem claro, por mais distante, por mais longe que vocês estejam, imagine que você, todo mundo vê os mapas, as manchas claras, como são aquelas que são as mais problemáticas. E, obviamente, o problema é a água, ou melhor, a falta d'água. Esse mapa aqui retrata, e também de um modo extremamente simplificado, para poder ser visto de longe, as regiões que têm estresse de água, ou escassez de água, aí, de novo, aparece bem claramente essa diagonal, que vai do deserto do Saara até a Ásia Central, onde está o problema principal. Não digo, não quero dizer para meus amigos brasileiros que o Brasil não tenha problema, mas é interessante sempre, na hora de discutir, lembrar de pôr as coisas em perspectiva, e, no caso, em perspectiva mundial. O problema principal é na África. Aqui aparece um detalhe, aqui o texto já explica, estamos falando de milhões de quilômetros quadrados, totalmente atingidos por uma seca muito forte, a ter hiperaridez, no caso do Saara, outros que são semiáridos, e em via de pioração, em via de desertificação mais marcada. Então, as regiões das quais estamos falando, são, no mundo, existem no mundo inteiro, e a presença aqui hoje de mais de 100 nações, de pessoas de 100 nações, mostra como fica. E as regiões afetadas pela seca, aridez, semiáridez, e tudo, são essas. E aqui aparece que o Brasil está presente, essa ponta do continente, do nordeste do Brasil aparece, mas é extremamente pequeno, não é costume, até raro mencionar que o Brasil é pequeno, isso nunca acontece, mas, nesse caso, diante da amplitude do problema, nós estamos falando de uma área semiárida do mundo, que é seis Brasils, seis vezes o Brasil, mais de 50 milhões de quilômetros quadrados. Os desertos, há discussões sobre o que é, o que não é um deserto, mas essa lista aqui é bastante consensual, mostra os grandes desertos do mundo, que começam com a Antártica. Antártica é deserto, mas, de acordo com certos critérios, e continua com outros. Para facilitar a leitura, aqui vem um mapa que dá nomes dos principais desertos do mundo, e, nesse caso, como vocês podem observar, o nordeste não aparece, não é considerado um deserto, e, ainda bem, porque a situação não permite, não implica isso. Esse mapa mais detalhado da vegetação do continente, mostra bem que tem algumas regiões claras, devido à altitude, ou devido ao frio, e algumas também de um verde um pouco mais claro, que são as regiões de Cerrados e Caatinga, aqui no Brasil, os Llanos, na Venezuela, algumas regiões no sul, também, da Argentina, mas que a massa do continente, felizmente, dispõe de uma vegetação abundante. Vamos passar algumas fotos agora, para ver, lembrar a diversidade, e, por que não dizer, a beleza de alguns dos desertos. temos desertos brancos desse tipo, esse aqui é o White Sun, nos Estados Unidos, o deserto branco do Egito, e essa foto foi tirada ontem, porque eu estava em Belém, e, para vir a cá, eu sobrevoi os lenços maranhenses, foi uma feliz coincidência, porque eu estava querendo ter um exemplo a mais, e os lenços maranhenses, me parecem encaixar bastante nessa definição. Tem desertos frios, como eu mencionei, que são fora do assunto que vamos tratar nessa semana, mas cabe lembrar que, sim, tem regiões imensas, cobertas de gelo e pedra, que são desertos no sentido humano da Terra. E o Brasil não está fora disso, porque cabe lembrar que o Brasil detém uma pequena parcela do Antártico, aqui é a Estação Experimental Brasileira, brasileira no Antártico, não tem soberania suspensa, como vocês sabem, o tratado faz com que os países que têm direito cada um a sua opinião da Antártica, resolveram não ocupar, não dividir, mas, mesmo assim, um dia o Brasil vai ter que lidar com isso. Vale lembrar também que, além dos problemas climáticos, os desertos têm formas de erosão particularmente específicas, geralmente particularmente violentos e dão resultados especulares, como, nesse caso, dos desertos de pedra, a maior parte desses que eu mostrei agora estão nos Estados Unidos. E formas de acumulação também com as dunas, aqui na Arábia, mas, de novo, aqui no Brasil, isso tomado ontem também do sobrevoando os lenços maraniens, formação onde o vento tem um papel particular e tem uma interação forte com a água. Dunas, paisagens conhecidas. A vegetação, como já mencionei, pode ser bem variada, eu tenho uma fraqueza por essa foto que eu tirei no deserto de Dubai, mostrando que, às vezes, tem alguns vegetais teimosos que insistem em sobreviver no meio das convenções mais adversas. geralmente, o que se tem a mais, esse tipo de shrubs, de caatinga, de cerrado pobre, de estepe, às vezes um pouco mais, e às vezes um pouco mais, e a figura do cactus, do qual temos um exemplo, uma amostra aqui, atrás de mim também, é uma das figuras fortes do semiárido, de uma situação menos preocupante em termos de vegetação. Felizmente, até os desertos têm as suas oásis e a concentração da vida e formas particularmente interessantes de uso da água se concentram nessas oásis que podem estar no deserto do Saara, como as três primeiras, ou no deserto de Atacama, aqui em São Pedro de Atacama, no Chile, onde o uso muito cuidadoso da água permite ter uma vida no meio do deserto, e não é por acaso que a metáfora da oásis é usada com frequência e merece. Tem também oásis artificiais, a tecnologia, até certo ponto e com certos custos, permite criar, no meio do deserto, ou nas regiões marginais, melhor, algumas áreas artificiais, algumas novas, como aquelas que nós vimos com os pivôs, mas daqui, que é no deserto do Peru, tem toda a sua rede de irrigação montada desde o tempo dos incas e, às vezes, civilizações pré-incaicas, usando a água que vem da montanha. Formas intermediárias são, por exemplo, representadas no semiárido do Sahel, africano, acho que alguns dos convidados aqui presentes vêm dessa região, e conhecem muito bem essa situação de transição em termos geográficos, e, infelizmente, também em termos de transição dinâmica, às vezes, entre o semiárido e o árido, com formas de vegetação muito específicas também, como o baobab, que é muito mais, tem árvores similares, mas menores, aqui no Brasil, como a barriguda, por exemplo, aqui ainda há muito mais barriguda. Formas intermediárias, onde cada óleo d'água que pode secar a parte do ano é uma riqueza que contém monté, e essa foto tirada no Piauí mostra como é uma riqueza. O óleo d'água é dividido por arame farpado entre três propriedades, porque acesso à água, obviamente, é uma coisa importantíssima. O sertão, e agora eu vou mostrar algumas poucas fotos para nossos convidados estrangeiros, é uma forma intermediária, que é a vegetação chamada de caatinga, floresta branca, que tem as aparências de uma estepe de vegetais duros. Aqui, em uma estação seca, a caatinga parece morta, mas basta uns dias de chuva florescer para mostrar a resiliência, a resiliência dessa vegetação. Os cactos, que já mencionei, e a palma plantada, que é um dos recursos muito utilizados para se adaptar na medida do possível às secas. Pequena série de mapas para explicar. O trabalho, cuja referência aparecia aqui na tela, do World Research Institute, fez um trabalho cartográfico extremamente interessante para distinguir e pôr em figuras simples o estado dessas regiões. Aqui são todas as regiões, das úmidas até as hiperádidas, e as regiões que nós estamos discutindo são essas. aquelas que são subúmidas, semiáridas e áridas, que representam, como já mencionei, 54 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 18 estão na Ásia, 13 na África, que são os continentes principais, e alguns países têm uma porção significativa do seu território nessas regiões. Tanto os Estados Unidos, como a Rússia, como a China, têm mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, e mais preocupante ainda, os países que estão, que têm a maior parte, ou 100% do seu território na área semiárida ou árida. O Burkina Faso, o Lesotho, para citar alguns, o Iraque, estão inteiramente na zona semiárida ou árida, e isso que dá problema. E alguns países têm infelicidade de ter os dois casos. O Cazaquistão, que tem 2,6 milhões de quilômetros quadrados, tem a quase totalidade, 90% do seu território na zona árida. Não sei se tem convidados casacos aqui conosco hoje, mas é um dos casos menos mencionados, mas de extensão muito grande. Aqui são as variedades, o uso do solo dessas regiões semiáridas, e vocês veem, e se não tem tempo de ver agora, eu deixo esse PowerPoint à sua disposição, eu já mencionei a fonte, pode conter formas variadas de vegetação que vão dar de culturas, felizmente, a agricultura consegue se manter, estepes, savanas e até florestas. Tem uma grande diversidade. Quando se faz o cálculo do índice de produtividade da vegetação, é o que tem aqui, a quantidade de biomassa produzida ao longo do ano por metro, quilômetro quadrado, se vê como as diferenças existem dentro da zona árida, entre algumas regiões onde realmente a produção de biomassa é muito baixa, e algumas onde é sem ser comparável com a Amazônia ou os grandes lagos americanos, em contextos diferentes, ela não é ridícula. E, felizmente, o caso do Nordeste do Brasil é que ele tem uma montanha, apesar de, tudo, uma produtividade não nula e até significativa. Finalmente, ou quase finalmente, daqui a penúltima, a situação da água é também extremamente contrastada. Isso é uma projeção a 2025 das regiões que vão ter quantidade de água suficiente, de acordo com os critérios usados, um estresse de água, que seria menos de 1.700 metros cúbicos por pessoa por ano, ou de raridade, que seria menos de 1.000, que são os vermelhos. Você vê que algumas regiões do mundo, na África do Sul, na Ásia Central, ou outras, estão com um problema sério. E, aparentemente, de acordo com esses critérios, o nordeste brasileiro está em uma situação neutra e até o Piauí, que falou agora, parece uma situação favorável. Não sei se o presidente do Piauí concordaria, acho que depende dos critérios usados. Basta uma riqueza de água subterránea, por exemplo, interessante. O último mapa, para não abusar da sua paciência, mas acho que o mais importante, é a população que vive nessas regiões. As densidades de população que vive nessas regiões são contrastadas e algumas são extremamente elevadas. Você vê, mesmo se for lá no fundo, espero que vocês vejam, que a situação asiática é preocupante. Nessas regiões asiáticas, áridas e semi-áridas, vivem 1,4 bilhão de habitantes em regiões de alta densidade rural, na Índia, particularmente, que leva a preocupações bem grandes sobre o que vai acontecer. Que qualquer deterioração da situação vai afetar pesadamente bilhões de pessoas. E como a Índia e também o país cuja população cresce rapidamente, provavelmente vai passar a China nas décadas que vêm, isso é preocupante. Na África também aparece, nesse contexto, não digo que seja tudo bem, mas, felizmente, na América do Sul são 80 milhões de pessoas em situação afetadas pela desertificação. É muito, tem que lutar, é muito, mas, em termos relativos, felizmente, e bastante pouco. Esse mapa apresenta exatamente o perigo de desertificação, a vulnerabilidade à desertificação, e, infelizmente, de novo, as margens do Saara, dos dois lados, mas, principalmente, do sul, do lado saeliano, e a Ásia Central são as mais preocupantes. Esse zoom sobre a África mostra as regiões que são as mais atingidas, que, além de ter uma deterioração climática, também já tem que lidar com uma situação de pobreza. Esse mapa, que eu vou passar rapidamente, associa dois temas, feito, o da desertificação de um lado e do desmatamento do outro lado, que é uma outra frente, onde o Brasil tem algumas preocupações e também algumas ações mitigadoras. Rapidamente, os impactos sobre os ecossistemas, de novo, não para os especialistas que são cansados de saber, mas para o público geral curioso que está nessa sala, as repercussões que a seca e a desertificação trazem são de múltiplas ordens que pesam por vários elos de consequências até a degradação do meio natural, mas também nas condições de vida da população e, obviamente, isso é o pior. O impacto sobre a população, cabe lembrar, é forte nas regiões de baixa tecnologia, mas as regiões também de alta tecnologia não são isentas. Um perímetro irrigado, uma cidade ou outras manifestações desse Brasil moderno que nos rodeia aqui é ligado. Aliás, estamos falando de uma cidade cuja população explodiu por conta das secas do século XIX. acho que não vou insistir muito, quem quiser saber mais tem uma abundante liberatura surpresa. Finalmente, o impacto acaba levando a migrações. Nós estamos num mundo que tem milhões, literalmente milhões, de refugiados climáticos, refugiados políticos, refugiados econômicos, mas esse deslocamento maciço de população para cidades mais próximas, para outras regiões ou para outros países é um dos fatos que faz com que a humanidade inteira está afetada, na verdade. As pessoas que têm que sair da sua terra, da sua aldeia, da sua pequena cidade, vão agravar os problemas urbanos dos países do sul e vão também viver em situações muito difíceis nos países do norte e criam situações de tensão que não são nada bons e, portanto, o dinheiro investido contra a seca é certamente um dinheiro bem gasto. Bom, não quer dizer que nada acontece e, infelizmente, já tem várias ações em muitos países de ação determinada e de luta contra a desertificação a bases de obras pequenas e grandes, comunitárias, de grandes investimentos, plantando árvores, isso já, e, de novo, vocês sabem melhor do que eu sobre isso, está sendo feito. Então, quero dizer que para os alunos, para os cidadãos, para os colegas brasileiros aqui, o que acontece no Brasil acontece em uma escala muito maior lá fora em termos de problemas, mas também em parte de soluções e uma grande chance para o Brasil receber essa semana tanto especialistas que vão trazer a sua experiência de outros países. Finalmente, eu vou apenas deixar passar essa bibliografia para dizer que o Bicharton, o Marc Bicharton me passou, dizendo que tem inúmeros estudos sintéticos, específicos, tem uma literatura imensa que, lá fora, esperando, em francês, em inglês, em espanhol, em um monte de idiomas, que vale a pena abrir. Eu queria um pouco abrir as janelas para lembrar que lá fora do Brasil tem gente também que está enfrentando os mesmos problemas. Terminarei com essa foto que eu roubei, acho que da brochura que foi distribuída, que mostra que, não sei se um copo meio vazio, meio cheio, uma região que está desertificando, cuja água está aumentando, mas, como eu sou o fundador e gerente de uma revista que se chama confins, com a ideia que é nos confins que as coisas acontecem, aqui no confins e no confins do seco e do molhado que essa vegetação teimosa se mantém. Muito obrigado.